Fala, galera! Assim como eu falei na aula anterior, vamos ver um exemplo sobre dilatação linear. Vejamos só essa questão. Uma régua de alumínio tem comprimento de 200 cm a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear 2,5 vezes 10 elevado a menos 5? Ok? Então, veja só, pessoal. Sabemos que a forma de dilatação é dada por ΔL, que é igual a LO, vezes α, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ok? Quem é ΔL? É justamente o que a gente tem que encontrar inicialmente, que é a variação que a régua sofreu à medida que ela ganhou temperatura, visto que ela saiu de 20 graus Celsius e foi para 60 graus Celsius. Então, ó, quem é? ΔL é igual... Quem é o comprimento inicial? O comprimento inicial, ele disse que era 200 cm. A gente pode colocar isso em notação científica, não é? Então, ó, 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Ok? Por quê? 10 elevado ao quadrado, 100. 100 vezes 2, 200. vezes o coeficiente de dilatação linear. Ele disse que era quem? 2,5 vezes 10 elevado a quem? A menos 5. Ok? Vezes quem? A variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura, pessoal? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então, ó, quem é a temperatura final, pessoal? Na questão, ele disse que a temperatura final é 60, menos a temperatura inicial, que é 20. Logo, eu tenho que a minha variação de temperatura é quem, pessoal? Olha, 40 graus Celsius. Ok? Então, eu tenho que a variação de temperatura é de 40. Então, ó, ΔL é igual... O que é que vamos fazer? Vamos, inicialmente, multiplicar. 2 vezes 2,5, que dá quanto? 5. 5 vezes 4 dá 20 e acrescento um zero, 200. Ok? Então, 200. Vezes, repito a base, que é a base da notação científica agora, 10. E vou subtrair os expoentes, visto que os sinais são diferentes. 2, menos 5, menos 3. Ok? Logo, eu posso tirar isso de notação científica. Eu vou deslocar, certo? A vírgula que está localizada, após o zero, três casas para frente. 1, 2, 3. Logo, meu ΔL é igual a 0,2. O quê? Centímetro, que ele quer a resposta de centímetro. Só que ele quer saber o comprimento final da régua. O que é o comprimento final? O comprimento final, que é L, vai ser o comprimento inicial, mais a variação do comprimento. Logo, L, vai ser igual, quem é o comprimento inicial? 200, mais, quem é a variação do comprimento que ele sofreu? 0,2. Opa! Deu um errozinho aqui. Mais, 0,2. Então, L vai ser 200,2 centímetros. Resposta final.